Ei, aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais uma Gameplay E hoje a pedido dos assinantes do canal, estou trazendo mais uma vez o H1Z1 Então, ajuste sua poltrona na melhor posição e vamos nessa O principal aí é sobreviver e achar alguns itens Olha, já encontramos aqui um player Ele já está vindo de lá, então praticamente Vou deixar ele em paz Ele está vindo de lá com a mão vazia Nossa Ele está com flecha, o cara quer me matar Ah, esse merece tomar uma pimba O cara está querendo me matar Nem agredir ele, nem nada Toma na cara Já dei uma nele aqui Eu já deixei ele em paz, mas ele me deu uma flechada por ali Então vou tentar matar ele aqui e pegar a flecha dele Já que ele me agrediu primeiro Parece que ele está sangrando, galera Parece que ele está sangrando Deu ali o pequeno lag Não vou pegar ele, mexeu com casa de abelha que receba sua ferroada Toma uma gotinha no cara Com razão, infeliz Vamos ver que o cachorro agora se vire, mano Vai cá, misericórdia Tem alguém ali dentro E eu ouvi ele falando Já foi, sabia? Aí galera, depois de muito tempo aí Eu peguei o infeliz Mas cadê os itens dele, velho? Ih! Aí galera, a gente foi parar aqui nessa vila Uma cidade, né? Parece ser Uh! Deixa eu ver se eu pego as coisas dele aqui Não pega nada, velho Cadê uma flecha que ele tinha? Ah, ele tinha O que é que eu vou fazer aqui, hein? Opa, tem um zumbi vindo ali, velho Então galera, deixa eu lutar aqui essa cidade Essas casas aqui Quem sabe não tem alguma coisa Deixa eu ver, não tem nada Tem alguém? Nossa, vê o cara aqui, ó Friendly Olá, olá Friendly, friendly, friendly 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 I need food, please Friendly 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 Onde é o cara, velho? O cara, sumiu, velho O cara tinha uma mochila, velho Tem zumbi ali Mas mesmo assim Vamos dar uma geral aqui Pra ver se a gente encontra algum tipo de alimento Mercado aqui, galera Vamos ver aqui nessas caixas Não tem nada O pessoal já deve ter passado aqui Pego Vamos ver se a gente acha aqui Achei Wood, né? Que é madeira Aquelas madeiras pra construir Mas agora eu não estou pensando em Construção Mais madeira Mas vê dentro dessas caixas aqui, galera Vem mantimento, tá? Vem comida, vem água Tô dando azar porque eu não tô achando Nenhuma comida aqui Opa Tô ouvindo passos Friendly Ok? Sou amigo, véi O BR Friendly Ok Ok Friendly, eu preciso comida, por favor Eu não tenho comida Ok O cara tá querendo me O cara tá querendo me matar ali Mas não vou Bobear Não tô conseguindo pegar, véi Comida aqui, ó Pelo menos Esse foi Amigável Eu tô conseguindo pegar, véi Eu tô conseguindo pegar, véi Eu tô conseguindo pegar, véi Ei, por favor, me ajuda Ei, por favor, me ajuda Vem aqui É comida É comida Peguei Wow, wow, wow Fiz amizade aqui com esse gringo E a próxima comida vai ser dele, né? Oh, p*** Eu tô meio comagre Ok, aqui Ok Ei, ei, ei Take food Eu tenho algumas berras Take food Thanks Ok Ok, follow me, follow me Follow me, ok? Ok Pronto, mandei ele Talvez Tem um cara ali, tomara Espero que ele... Do you have a bow? Why don't you make a bow? What the f*** is this? What are you doing? Are you hiding? Ei, man Friendly Ok Friendly É, nós somos amigos É, nós somos amigos, véi Ok Follow me Vamos procurar comida Todo mundo junto aqui Amigos que a gente sobrevive mais, né? E um vai ajudando o outro aqui, né, galera? E assim a gente vai sobrevivendo Podia muito bem ali Dar um soco Matar Dar uma de sacana De covarde E matar os caras Ok, man Follow me Please, follow me Fertilizante ali Eu não quero fertilizante Follow me Já era Esses caras estão se matando ali, véi Ei, man Ei, man Friendly Ok O que? O que? O que é isso? É um carro Amigo Nós temos rosa, mano Ei, eu fico aqui O carro aqui, galera Boa gente lá Dê vocês quererem, então? Prada kul voyez F Bom, vamos lá Parece um carro ali os caras tirou lá no carro do carinha tem mais madeira por aqui eu vou seguir esses caras aqui que eles estão armados, né? eu não sei por que ele diria só um cara eu sei lá o que eles estão falando vamos lá eu só peguei um pouco de comida para nós esses caras vão caçar ali parece o cara tá armado ali galera olha o cara tá armado ali hein olha o cara tem até marchado aqui velho tem que ficar de olho nesse cara tem que ficar de olho nesse cara o dia tá amanhecendo galera vamos ver se a gente encontra uma cidade próxima aqui que a gente quer alimentar cadê outro cara? ela tá aqui ela tá aqui cara, pega essas barras pressa E, guarda E pressa E pega um pouco tem mais lá mano como é que eu colhi isso aqui velho tem um cara ali tem um cara ali como é velho faz isso? oi como é velho faz isso? oi eu vou colher minha bota eu sei já sei Ah, a gente vai pegando as frutas velho, apertando o E aqui, no campo. Já não tenho mais espaço. Olha galera, isso é um acampamento, né, de trailers. Tem vários zumbis por aqui, deixa eu ver essa armadeira aqui, eu vou jogar ela fora velho, vamos ver se eu acho alguma coisa por aqui. Tem nada velho, com certeza alguém já passou aqui primeiro. E já mexeu aqui ó. Olha o cara fazendo ali um fogo. Oh, dude, you got in my way. Dude. I'm sorry, man. Nossa, o cara acabou matando outro velho. Como é que eu pego as coisas dele aqui velho? O cara já pegou tudo aí ó. Nossa, o cara deu uma pena fuça velho, do amigo ali velho. Cadê o Zinho? Vixe, eu vou subir velho. Aí galera, achei aqui a opção aqui do... Do arco. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra mim. Não tem nada aqui pra mim velho. Agora só sobrou ele e o cara. Agora só sobrou ele e o cara agora, então vamos dar uma olhada aqui velho. A gente chegou na grande cidade aqui galera. Cadê ele velho? Sumiu. Vamos lá. Obrigado. Então galera, corri, me escondi aqui. Então essa gameplay vai ficando por aqui. Deixe seus comentários aí, deixe sua avaliação. Você que não é inscrito aí, assina o canal aí. E valeu, até o próximo vídeo. Falou, abraço a todos. Fui.